Música Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o UO Colecionador E no vídeo de hoje nós iremos mostrar a minha coleção de acessórios de Mega Drives Produzidos pela Tectoy aqui no Brasil Ao longo do vídeo eu vou falar algumas curiosidades Vou deixar alguns cards pra vocês e é claro, eu vou mostrar um item extremamente super raro da Tectoy Então bora lá Olha só gente, olha só o trampo que dá fazer um vídeo Eu vou tirar tudo de lá de cima da Tectoy, vou colocar em cima da mesa E vou acelerar esse vídeo vezes 500 Então bora lá Um salve para os membros Antônio Garcia, Tiago Gokuta, Marco Antônio, Vizinho Willi no improviso Tiago Valesin, Giovanni Lima, Bruno Leonardo, Lauro de Oliveira, Gabriel Lopes, Bruno Helder E um salve especial para todos os membros do nível 1 Então, bora lá, vamos conhecer a minha coleção de acessórios de Mega Drive da Tectoy Olha só galera, esse vídeo aqui vai ser bem mais rápido, bem mais dinâmico Vamos começar aqui com o controle Fetom Esse controle aqui é um controle Manche Ele é idealzinho para você jogar jogos de nave Ele é uma das cópias do controle Genesis Stick americano do Mega Drive Aqui a gente tem o Mega Net 1 Que foi o primeiro serviço online brasileiro Inclusive, vou deixar um card dele aqui em cima É só clicar nesse card aí que vocês vão ver O Mega Net 1 Para cada acessório que eu mostrar aqui Eu tenho um vídeo gravado no meu canal E aqui, seguido do Mega Net 1 A gente tem o Mega Net 2 Que esse aqui dá para você colocar um cartucho em cima E jogar Mega Drive online Seguido dele, a gente tinha o teclado Que foi exclusivamente feito para ele Inclusive, eu gravei nesse vídeo Eu falei sobre esse teclado aqui Aqui, na verdade, isso aqui tem que vir para cá Fica aqui, não dá nada A gente tem o mouse e o teclado da Tectoy Eu gravei um vídeo do teclado e do mouse da Tectoy Da nova fase da Tectoy Inclusive, eu vou deixar mais um card aqui Só clicar nesse card E na sequência, o que a gente tem aqui, borracha? A gente tem aqui o adaptador Multitap de Master System Esse aqui eu nunca gravei vídeo dele Controle Chimera Eu falo Chimera, é Quimera Mas está dentro de mim, cara Eu posso sentir isso Um dos controles mais impecáveis da minha coleção Que é o Activator Tem vários vídeos do canal Acho que tem 5 vídeos Activator do colecionador Activator Brasil Só dá uma pesquisadinha aí A gente tem os controles de 6 botões da Tectoy Esse aqui é dos anos 90 E esse aqui é dos anos 2000 Então existe uma diferença até no personagem do Sonic O logo da Tectoy Que era esse azul O mais antigo e tal A gente tem a bazuca do Mega Drive Tem vídeo dela também no canal O taco de beisebol do Mega Drive Eu já fiz um vídeo antigo Mas eu vou refazer esse vídeo Porque esse acessório é muito louco Fontes do Mega Drive Tem umas fontezinhas aqui De dois modelos diferentes Então dá um liga aqui Um acabamento muito legal Tectoy caprichava nas caixinhas, nas artes Inclusive aqui a gente tem o que? O Multitap do Mega Drive Esse aqui são dois Essa versão tá lacrada E o que diferencia dessa pra essa É uma parte de trás E esse adesivo aqui Por isso que eu tenho dois O Game Gene Muita gente não conhece Mas no Playstation ele é conhecido como Game Shark Eu vou deixar mais um vídeo aqui Mais um card Que é do Telebradesco do Mega Drive É só você clicar aqui nesse card aqui E você vai ver o vídeo do Telebradesco Alguns cards não aparecem No seu aparelho Devido ao aparelho Que você tá utilizando Por exemplo Se você tá utilizando um tablet Um notebook Um celular Aí alguns aparelhos Não vão aparecer o card Tá gente? Aqui tem as bagaceiras Que a Tectoy fazia No novo Mega Drive Vamos lá Como assim colecionador? Lembra aqui Aqui é o controle dos anos 90 Aqui é o controle De 2017 Que a Tectoy lançou Inclusive Eu até falei Foi um dos vídeos mais visualizados No meu canal Que a Tectoy inverteu O botão C Inverteu O botão A Tá no lugar do C E o botão C Tá no lugar do A Mano Mas eu fiz um vídeo aqui Debulhando aqui Rapaz Eu acho que algum funcionário Lá do Market Lá foi mandado embora Mas não dá nada Emoções fortes Podemos sentir E depois desse A Tectoy Ela relançou Uma versão corrigindo Esse erro E eu tenho Essa versão aqui Lacradinha Bonitinha aqui Não abri ainda E esses são aqui Alguns acessórios Agora eu vou mostrar Um dos acessórios Mais raros Da minha coleção Caras Existem vários acessórios De Mega Drive Inclusive Eu deixei O mais raro Que eu tenho Da Tectoy Guardadinho aqui Eu já vou mostrar Ele pra vocês Eu quero mostrar Pra vocês Um outro acessório Que eu curti bastante Inclusive Pra você Que não é inscrito Já se inscreve Aqui agora Pai Eu tô parecendo Um piolhão louco Com esse cabelo Não se esqueça De deixar seu like De curtir De compartilhar E agora eu vou mostrar Pra vocês Um dos acessórios Que eu curti bastante E é lá de 2010 Lançado pela Tectoy Olha aí Um dos itens Que eu mais gosto Da Tectoy Do ano de 2010 É esse DVD Karaokê Aqui é um DVD mobile Tem vídeo no canal A Tectoy Utilizava esse logo Aqui ó Das antigas E ele é muito bom Ele vem até Com um plug play De 12 jogos Incluso Tem aqui O pense bem Da Tectoy Esse aqui é dos anos 90 Esse é o original da época E cara Tem uns sonzinhos Muito legais Tanto ele Como ele Tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar também Os links na descrição Assim você não precisa Ficar procurando muito Aqui a gente tem o que? Um dos vídeos Que bateu recorde De visualização Eu não esperava Esse tanto de visualização Mas é A da televisão Da Tectoy Tá aí A Tectoy Ela tava Interagindo com força No mercado de tecnologia E fez até Uma televisão própria Tá na hora da Tectoy Lançar uma televisão LCD Full HD Né Alô Tectoy Hoje A Tectoy Ela está Numa nova fase E nessa nova fase A Tectoy Ela vem trazendo Novos produtos Para o mercado Inclusive Essa daqui É a minha coleção Dos produtos Da nova fase Tá Inclusive A Tectoy Ela lançou O teclado E o mouse Que são os produtos Da linha gamer Mas eu queria deixar Um card Aqui Da Xloud Da Tectoy Que é essa caixinha De som Cara Pensa numa caixinha De som Muito louca Ela é a prova D'água Assiste esse vídeo Aí foi simplesmente Hilário Tomando um banho Com ela Emoções fortes Podemos sentir Aqui agora Vamos descobrir Qual que é O item mais raro Da Tectoy Que eu tenho Eu já disse Eu já disse Eu já disse em muitos Vídeos Que o cartucho Mega Net 2 Do Mega Drive Produzido pela Tectoy Aqui no Brasil É um dos mais raros Porém Até expliquei a história Dele no vídeo Tá Mas né Levando em consideração Que esse foi lançado Para o público E depois a Tectoy Recolheu ele do público E imagina esse cartucho Que nunca foi lançado Para o público Como assim colecionador Eu vou deixar um card Aqui para vocês Clica nesse card Aqui que vocês vão ver O Burning Test Que é o cartucho De teste De Mega Drives Quebrados Que só os técnicos Da Tectoy tinham Tá Ele vem com Com essa descrição Aqui Cartucho teste Ele vem com as escrituras Do cartucho da época Ele é um cartucho De teste mesmo E essa capa aqui Ela foi feita aqui Só para dar uma customizada Mas o cartucho Vinha sem capa Tá aí Uma das curiosidades Bem legais E aí Gostaram dessas curiosidades Qual desses acessórios Você já teve Na sua coleção Qual desses itens Você se surpreendeu Qual que você não sabia Que existia Deixa o seu comentário Aí que eu quero saber Bom Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E que Deus Tê saúde A todos Para mais conteúdo De qualidade Como este Considere-se Se tornar um membro Do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix Um colecionador Chave link Na descrição Quem sabe Eu viro um Tech Boy É o Tectoy É o Tectoy